O que aconteceria se Vegeta morresse após a saga seu e fosse para o mundo dos demônios parte 1? Bom esta teoria começa quando seu volta do outro mundo. Nessa hora Vegeta se sacrifica para salvar Trunks e morre no lugar dele. Com isso ele vai para o inferno. Então após isso eles resolvem reviver Vegeta e Goku. Mas Goku diz que não queria ser revivido e que Vegeta também não. Então após isso vai tudo normalmente. Vegeta começa a derrotar vários demônios. Então ele encontra Dabura que pede uma luta com ele. Vegeta aceita e começa a ser espancado. Então Goku usa seu teletransporte e ajuda Vegeta. Os dois juntos dão uma dificuldade a Dabura mas ele consegue controlar a situação. E então Vegeta se sente um inútil pois na luta contra seu ele foi massacrado e humilhado. E Agira ele só está vivo pois Kakaroto ajudou. Então ele libera todo o seu poder e começa a espancar Dabura. E então Vegeta desperta o Super Saiyajin 2 e manda um final flash em Dabura o matando. Após isso Vegeta assumiu o cargo de Dabura e volta a ter a mesma postura de antes. Mas ele continua tendo dentro de si bondade pela sua família. Após um tempo Babidi aparece manipulamente fazendo Vegeta despertar o Super Saiyajin 3 fazendo com que Majin Buu desperte. E então Vegeta mata Babidi e diz a Majin Buu que ele é seu novo mestre. Então ele e Majin Buu vão treinando. Pela ingenuidade de Majin Buu Vegeta começa a se lembrar de seu filho Trunks. E começa a treinar Buu melhor. Até que Bios desperta e vai até Gohan. Vai indo tudo normalmente. Sem Buu Vegeta ou Goku Bios não teria motivos para ficar mais. Goku pede para ser revivido pois queria treinar com Bios. Eles revivem Goku e como segundo pedido ele pede para saber sobre o Deus Super Saiyajin. Após isso eles revivem Vegeta com as esferas do dragão de Namek. Vegeta abre mão de todo o seu orgulho e dignidade para fazer Goku Deus Super Saiyajin. A luta é como a original. Após isso vai tudo normalmente até a luta contra a Golden Frieza. Mas isso fica para a próxima parte valeu galera.